Dance Você é linda O mais que quer da vida Você é tão querida Mas não tem coração Me dá castigo Fingindo não me ver Me olha com desprezo Eu pertinho de você Quem eu quero não me quer Mas não pode ser assim Meu bem, eu quero você Eu quero você pra mim Quem eu quero não me quer Mas não pode ser assim Meu bem, eu quero você Eu quero você pra mim Dance Não fique assim Não fique assim à toa A vida é tão boa Responte a solidão Você é linda O mais que quer da vida O mais que quer da vida Você é tão querida Mas não tem coração Me dá castigo Me dá castigo Fingindo não me ver Me olha com desprezo Eu pertinho de você Quem eu quero Quem eu quero não me quer Mas não pode ser assim Mas não pode ser assim Meu bem, eu quero você Eu quero você pra mim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Oh minha sogra Minha sogrinha Vou contar uma verdade E não é mentira minha Oh minha sogra Oh minha sogra Minha sogrinha Vou contar uma verdade E não é mentira minha Sogra querida Eu tenho uma queixa pra lhe dar Sua filha está louca Só vive no celular Eu chego em casa É uma bagunça danada Não tem comida pronta Não aguento essa parada É no Facebook No WhatsApp Vive trocando mensagens E eu não sei com quem é Na minha cama Sofrendo na solidão Por causa da internet Eu perdi minha mulher É no Facebook No WhatsApp Vive trocando mensagens E eu não sei com quem é Na minha cama Sofrendo na solidão Por causa da internet Eu perdi minha mulher Oh minha sogra Minha sogrinha Vou contar uma verdade E não é mentira minha Oh minha sogra Minha sogrinha Vou contar uma verdade E não é mentira minha Sogra querida Eu tenho uma queixa pra lhe dar Sua filha está louca Só vive no celular Eu chego em casa É uma bagunça danada Não tem comida pronta Não aguento essa parada É no Facebook No WhatsApp Vive trocando mensagens E eu não sei com quem é Na minha cama Sofrendo na solidão Por causa da internet Eu perdi minha mulher É no Facebook No WhatsApp Vive trocando mensagens E eu não sei com quem é Na minha cama Sofrendo na solidão Por causa da internet Eu perdi minha mulher Eu me lhe vejo Eu me lhe vejo Eu me lhe vejo Eu quero Na minha casa apareceu uma galinha Que logo lhe batizei com o nome de Chiquinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção o charme dessa bichinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção o charme dessa bichinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Eu arrumei pobre no que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a Chiquinha é Chicão Eu arrumei pobre no que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a Chiquinha é Chicão Eu desisto de comer e não vou comer mais não Eu queria era chiquinha mas não quero o chicão Desisto de comer e não vou comer mais não Eu queria era chiquinha mas não quero o chicão Na minha casa apareceu uma galinha Que logo lhe batizei com o nome de Chiquinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção o charme dessa bichinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção o charme dessa bichinha Vou comer chiquinha, vou comer chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Vou comer chiquinha, vou comer chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Eu arrumei pobre no que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a chiquinha é chicão Eu arrumei pobre no que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a chiquinha é chicão Eu desisto de comer e não vou comer mais não Eu queria era chiquinha mas não quero o chicão Desisto de comer e não vou comer mais não Eu queria era chiquinha mas não quero o chicão Donhão Lupino, um abraço pra todos meus amigos e amigas do Facebook Música Ela é uma piriguente e só anda empinada, hoje eu vou fugir com ela, nós vamos pra vaquejaba Ela é uma piriguente e só anda empinada, hoje eu vou fugir com ela, nós vamos pra vaquejaba Quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha voz amarela Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha, eu só quero imitar o que papai fez com manhã Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha, eu só quero imitar o que papai fez com manhã Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu estou gamado e essa moeda já é minha, eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu estou gamado e essa moeda já é minha, eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha bróis amarela Ela é uma piriguenta e só anda empinada Hoje eu vou fugir com ela, nós vamos provar queijada Ela é uma piriguenta e só anda empinada Hoje eu vou fugir com ela, nós vamos pra baquejar Quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha Eu só quero imitar o que papai fez com a manha Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha Eu só quero imitar o que papai fez com a manha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu estou gamado nela e essa mulher já é minha Eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu estou gamado nela e essa mulher já é minha Eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Música Ia passando na rua vi uma grande confusão Homem bate na mulher sem pieda de perdão Eu achei um absurdo que me chamou a atenção Me aproximei e disse Tu se acha um machão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Numa mulher não se bate como a flor Porque a mulher é a rainha do amor Numa mulher não se bate como a flor Porque a mulher é a rainha do amor Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Tonhão Rufino, sua música ponto com Dia passando na rua, vi uma grande confusão Homem bate na mulher, sempre anda de perdão Eu achei um absurdo que me chamou a atenção Me aproximei e disse Tu se acha um machão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Numa mulher não se bate com o macho Porque a mulher é a rainha do amor Numa mulher não se bate com o macho Porque a mulher é a rainha do amor Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Tome Rufino, o Matuto Boli Porque mulher movando resolveu me abandonar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Porque mulher movando resolveu me abandonar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Ah, nem pensou em perdoar Ah, nem penso em perdoar Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Sei também que estás louca, louca pra fazer amor Louca pra fazer amor Nesta casa tão vazia eu não posso mais ficar Se você não voltar logo eu vou viver de bar em bar Nesta casa tão vazia eu não posso mais ficar Se você não voltar logo eu vou viver de bar em bar Ah, eu vou viver de bar em bar Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Sei também que estás louca, louca pra fazer amor Oh, 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 louca pra fazer amor Fone Lufino, o Matuto Boy Eu não vivo mais sozinho, conheci uma pessoa Estou muito feliz, encontrei minha coroa Eu não vivo mais sozinho, conheci uma pessoa Estou muito feliz, encontrei minha coroa Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa dor Se você casar comigo eu vou ficar sorrindo à toa Ela é muita estripada, tem o belo de um carrão Eu estou pertinho dela, dispara meu coração Ela é muita estripada, tem o belo de um carrão Quando estou pertinho dela, dispara meu coração Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa boa Se você casar comigo eu vou ficar sorrindo à toa Se você casar comigo eu vou ficar sorrindo à toa Se você casar comigo eu vou ficar sorrindo à toa Tony Rufino, uma tuto boy Ela disse que me ama e me chama de vezinho Com certeza é o destino que te pôs no meu caminho Ela disse que me ama e me chama de vezinho Com certeza é o destino que te pôs no meu caminho Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa boa Se você casar comigo vou ficar sorrindo à toa Minha coluna tá doente Agora vai melhorar, eu arrumei a cura Uma nega pra dançar Minha coluna tá doente Agora vai melhorar, eu arrumei a cura Uma nega pra dançar Ô nega danada que sabe dançar Rebola, rebola pra lá e pra cá Dançando, dançando, sabe dançar Rebola, rebola pra lá e pra cá Ô nega danada que sabe dançar Rebola, rebola pra lá e pra cá Dançando, dançando, sabe dançar Rebola, rebola, pra lá e pra cá Ó nega fobosa que sabe rebolar Olhou e piscou pro lado de cá Sapeca, sapeca, sabe sapeca Sapeca, 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 iaia Ó nega fobosa que sabe rebolar Olhou e piscou pro lado de cá Sapeca, sapeca, sabe sapeca Sapeca, 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 iaia Minha coluna tá doente, agora vai melhorar Eu arrumei a cura, uma nega pra dançar Minha coluna tá doente, agora vai melhorar Eu arrumei a cura, uma nega pra dançar Ô nega danada que sabe dançar Rebola, rebola, pra lá e pra cá Dançando, dançando, sabe dançar Rebola, rebola, pra lá e pra cá Ô nega fobosa que sabe rebolar Olhou e discou, rolando de cá Sapeca, sapeca, sabe sapeca Sapeca, sapeca, sapeca e aiá Ô nega fobosa que sabe rebolar Olhou e discou, rolando de cá Sapeca, sapeca, sabe sapeca Sapeca, sapeca, sapeca e aiá Sapeca, 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 sapeca e aiá Sapeca, 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 sapeca e aiá Eita que cachaças boas das canas desse lugar E um raqueiro apaixonado Bebe pra sempre andar Eu amo aquela mulher Não queria separar Mas o que ela aprontou Eu não posso perdoar Já falei com a minha mãe Eu tenho que viajar A minha ex está mudada Eu não posso suportar Usar um shortinho curto Passa pra lá e pra cá Tudo isso que ela faz É só pra me provocar Arrumou umas dez amigas Estive fazendo voar Pertinho da minha casa Na esquina de um bar O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém Eita que cachaças boas Das canas desse lugar E um raqueiro apaixonado Bebe pra sempre andar Eu amo aquela mulher Não queria separar Mas o que ela aprontou Eu não posso perdoar Já falei com a minha mãe Eu tenho que viajar A minha ex está mudada Eu não posso suportar Usar um shortinho curto Passa pra lá e pra cá Tudo isso que ela faz É só pra me provocar Arrumou umas dez amigas Estive fazendo voar Pertinho da minha casa Na esquina de um bar O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém O meu gado eu já vendi O meu cavalo também Só me resta ir embora E arrumar um outro alguém Põe um rufino, amando e carendo bem Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Eu não me tô te humilhando Eu não me tô te humilhando Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Oh meu irmão, a cachaça também mata Tu já está em perigo e ainda quer mais uma lata Forró, pisada dos bois Hoje eu vou beber e ainda quer mais uma lata Essa é a amor que a minha mamãe quer Ai que linda ganta, que linda mulher Essa é a amor que a minha mamãe quer Ai que linda ganta, que linda mulher Chegando de viagem, ela vem me encontrar Me puxa pelo braço, me leva pro sofá Carinhos e massagem, começa a me beijar Carinhos e massagem, começa a me beijar Chegando de viagem, ela vem me encontrar Me puxa pelo braço, me leva pro sofá Carinhos e massagem, começa a me beijar Carinhos e massagem, começa a me beijar Ai que linda ganta, que linda mulher Essa é a amor que a minha mamãe quer Ai que linda ganta, que linda mulher Essa é a amor que a minha mamãe quer Comada indireita, mulher inteligente Até fazendo amor ela faz bem diferente Comada indireita, mulher inteligente Até fazendo amor ela faz bem diferente Ai que linda ganta, que linda mulher Essa é a amor que a minha mamãe quer Ai que linda ganta, que linda mulher Essa é a amor que a minha mamãe quer Uma que a minha mãe quer Tchau, é a amor que a minha mamãe quer E eu também que a minha mãe quer Uma que a minha mãe quer Obrigado.